Conheça a velha guarda do futsal que reúne craques e desenvolve um importante trabalho social a partir da realização de jogos beneficentes. O futsal em 2019, a Série Ouro, a Liga Gaúcha e a projeção para 2020. E mais, a agenda esportiva e os destaques da semana. Esse é o TVE Esportes que já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza pela TVE Canal 7. E hoje a gente vai destacar o título da Liga Gaúcha de Futsal conquistado pelo Atlântico de Erechim na semana passada. E conosco aqui no estúdio a galera que transmitiu essa e outras partidas de futsal aqui pela TVE. O ex-atleta e comentarista O Choco, os jornalistas Clévia Grabowska e Ramiro Ruschel, repórter e narrador das nossas jornadas esportivas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pela presença. Já, já a gente conversa. Antes, né, vamos dar uma olhada na reportagem da TVE Bom Dia, parceira da TVE na região de Erechim, que também acompanhou a grande vitória do Atlântico sobre o Guarani S.D. Espumoso 4 a 0, que decidiu a Liga Gaúcha de Futsal 2019. Atlântico e Atlético Guarani de Espumoso fizeram pela primeira vez a final do estadual de futsal. No jogo de ida, 3 a 3 na casa do índio. Por isso, a decisão ficou para Erechim. Com o ginásio do Caldeirão lotado, o galo demorou apenas 30 segundos de bola rolando para levar perigo ao gol do Espumoso e mostrar por que teve a melhor campanha na primeira fase. Com os donos da casa praticamente soberanos, o índio demorou 4 minutos para fazer um primeiro chute a gol. Mas o time de Erechim seguiu espremendo o Espumoso, que não conseguia passar da metade da quadra. Pressão que gerou o resultado, quando Barbosinha, eleito o melhor fixo da competição, chutou aos 14 minutos para abrir o placar. Após o gol, o Guarani até tentou, mas o Atlântico seguiu pressionando. E com o apoio de sua torcida verde e vermelha, que nesta partida ganhou mais duas cores, o verde e amarelo do Ipiranga de Erechim, chegou ao seu segundo gol, com Allan aos 5 minutos. Faltando apenas um minuto e meio para o fim, bola na área, cruzamento de Gessé. E Deivão desviou para fazer contra. No segundo tempo, perdendo por 3 a 0, o Guarani foi para o tudo ou nada com o goleiro linha, logo aos 4 minutos iniciais. Mas o jogo ainda tinha mais emoções. E Lucas aproveitou a sobra de bola para fechar o placar e garantir o título. 4 a 0 Atlântico. Ovacionado pela torcida, o treinador que conquistou o seu segundo título em 2019, com a camisa do Atlântico, levou um banho no meio da quadra. Pelo trabalho, pelo reconhecimento do trabalho, por tudo aquilo que a gente faz durante uma temporada toda, a gente procura chegar nesse momento dessa forma. E não tem uma realização maior do que chegar com a torcida gritando o teu nome, gritando o nome dos jogadores. Mas isso tudo, eu sou grato por essa equipe que foi montada, por todo o respaldo que a direção deu para que a gente fizesse um grande trabalho. Então, no ano de 2019, a gente fica muito feliz com tudo que foi feito. De quatro competições, ganhamos duas, Taça Brasil e a Liga Gaúcha. Este foi o primeiro título do Atlântico na Liga Gaúcha de futsal. A competição é organizada desde 2017, por equipes que decidiram sair da Federação Gaúcha de futsal. Neste ano, foram 12 na principal categoria. Portanto, os títulos vencidos em 2011, 2014 e 2016 pelo Galo, não valem para essa competição, e sim para a Série Ouro. Eu acho que é uma grande conquista, eu acho que veio para coroar o nosso ano. A gente teve um ano muito bom, um ano desgastante, mas a gente lutou e brigou para chegar nesse momento especial, que é lutar na final, trazer as sinais para casa. Eu acho que a gente foi coroado com esse grande momento, com esse grande título. Eu acho que agora é só comemorar e oferecer esse título para a comunidade que nos apoiou o ano inteiro. Bom, parabéns aí para o Atlântico, jogadores, comissão técnica, direção, torcida e, claro, a comunidade de Erechim. Vamos falar então sobre o jogo, Kleber, Ramiro, Choco, parece que foi fácil, mas não foi tão fácil assim, até em torno do primeiro jogo. Foram dois jogos bem diferentes, o primeiro jogo foi um baita jogo, um 3x3 puxado, quem marcava logo em seguida sofreu o gol, foi um jogo que deixou uma expectativa muito grande para a segunda partida, mas no segundo jogo só o Atlântico foi para a quadra, não é, Choco? É, boa noite. Eu acho que, como o Kleber falou, a equipe do Espumoso fez o seu dever de casa, tentando vencer a equipe do Atlântico em casa, mas infelizmente esbarrou ali numa grande equipe, que é a equipe do Atlântico, um excelente treinador, o Giba, e em Erechim foi totalmente diferente a história e com certeza o Atlântico não deu chance para o Espumoso. Até me surpreendeu, acho que surpreendeu até o Vandré, o treinador da equipe do Guarani, a postura do Guarani jogando lá em Erechim, ele queria que o time jogasse mais, marcasse mais, não abrisse tanto espaço, mas a equipe do Atlântico teve muita facilidade, mas muita facilidade, eu esperava um jogo bem mais pegado. Um minuto e meio já tinha bola no travessão, o goleiro fazendo milagre, né, essa foi a tônica do jogo. Se percebeu a diferença de estrutura de um clube para o outro, o Guarani espumoso estava fazendo o jogo da vida deles, um dos times mais tradicionais do futsal gaúcho, que tem mais longevidade, mas é um clube pequeno. Isso se percebeu também dentro de quadra, não tinha jogador para fazer rodízio, o Kik, que era o capitão da equipe, estava lesionado, enquanto que o Atlântico estava rodando o tempo todo. E isso se percebeu principalmente no segundo jogo, pela intensidade de jogo do Atlântico e a dimensão de quadra, porque lá em Espumoso é uma quadra acanhada, a torcida em cima só a torcida do... Maravilhosa, a torcida do Guarani espumoso, sensacional. Os caras cantaram, a gente chegou uma hora antes do jogo e eles estavam cantando, eles cantaram durante o jogo e seguiram cantando uma hora depois, impressionante. E linda festa também da torcida do Atlântico, que também lotou lá o Caldeirão do Galo, mas deu para ver nitidamente, como o Kleber falou, a diferença dos dois times. Tanto que um é Liga Nacional, acabou de ganhar a Taça Brasil, vai disputar, como a gente estava conversando fora do ar antes aqui, uma vaga para a Libertadores da América, onde a CBF já está por ser a atual campeã. Então o Atlântico tem um patamar altíssimo. O Atlântico é o destaque, um dos destaques de 2019? Junto com a Soefa, talvez? Acho que no Rio Grande do Sul, acho que sim. Eu acho que o Atlântico tem a Copa, a Taça Brasil, ganhando em cima da CBF, eu acho que esse é o grande ponto. A CBF tem a Libertadores, campeã da Libertadores. E eu acho que o Atlântico ganhar a Liga também, numa final onde o ACBF não conseguiu chegar, até pela estratégia que teve de poupar o time principal na Liga e o Atlântico conseguiu ser mais objetivo no que foi traçado. Acho que o Atlântico fecha a temporada em alta e a gente está vendo já a CBF fazendo uma reformulação. São dez jogadores pensados. Oito contratados e a troca de técnico. Eu não entendo a saída do Marquinhos, acho que não é por aí que a CBF tem que mexer. O Giba continua no Atlântico. O Giba sim. O Giba sim, já está há dois anos lá. Dificilmente vai sair de lá. Fazendo um bom trabalho, o Vandré também está há dois, três anos. Quatro já vai para a temporada. Quatro anos isso no Guarani. Continua por lá também. E essa manutenção é boa, porque a gente acaba vendo o resultado. O Guarani esse ano fez uma baita de uma liga com um treinador bom, o Vandré. Um cara bem esclarecido, conhece bem a região, conhece bem o time. Fez um time, digamos, inferior ao Atlântico chegar a uma final e disputar até certo ponto, igual para igual, no primeiro jogo pelo menos. A Série Ouro. A Sueva também foi um destaque desse ano. Na verdade, a gente faz dois campeonatos e não chega à conclusão de que é um campeão gaúcho. Porque um é o legítimo, que é o da federação, que credencia para a Copa Brasil. E o outro é o campeonato dos grandes times, que é o campeonato da Liga, que tem uma premiação legal, mas que não credencia a nada. Enquanto houver essa divisão, acho que o Futsal Gaúcho não ganha nada com isso. A gente está falando de duas coisas que são a mesma coisa e que são diferentes. Mas se for para botar como destaques, eu concordo. A Sueva, a CBF e Atlântico, os três maiores do estado, ganharam o título esse ano. Outros dois times que também se destacaram foi o pessoal, foi em Alvorada, né? A Série Ouro foi a grande surpresa da Série Ouro. Com um baita trabalho do Fabiano Ventura, garantiu vaga, acho que pela primeira vez na história da Série Ouro, numa competição sul-brasileira. Vai jogar a Liga Sul como vice-campeão da Série Ouro. E uma campanha com muitos problemas, porque na parte final da fase de classificação, perde o artilheiro do campeonato, que foi para o Guarani de Vesfara. Contrata sete jogadores, né? E a gente vê como é difícil fazer o futsal. Desses sete jogadores, dois desistem, mais dois que não são inscritos. Um chega atrasado nos jogos. E aí tu tem o teu principal reforço com um outro compromisso paralelo que impede ele de jogar. E o Gui Fonseca, que era o comandante da equipe, briga com o treinador na retalha final, né? E por todos esses problemas, a gente vê a qualidade do trabalho do Fabiano Ventura, né? Estou conversando com o Fabiano Ventura ontem, não está nada certo que a Série Alvorada venha disputar a competição. Ela se credenciou para tal, né? Ele até comentando que, como as outras equipes estão jogando a Liga Gaúcha, algumas equipes queriam comprar a vaga da Série Alvorada se ganhasse a Copa RS. Então, como a gente está falando, essas duas competições trazem problema para o futsal. Porque uma CBF, um Atlântico, jogando a Liga Gaúcha, que vencendo como venceu o Atlântico, não credencia a disputar nenhuma competição. O Atlântico vai disputar o brasileiro por ser o atual campeão. Sim, quem tem a chancela de definir quem ocupa a vaga em âmbito nacional é a Federação. Continua sendo a Federação. A Liga ainda vai ter que chegar a um acordo, porque os grandes, vamos dizer assim, os grandes do Estado, tirando a Aço Eva, que está do outro lado, estão na Liga. E, por enquanto, a Liga não credencia para nada. A Liga simplesmente te dá o título e uma premiação em dinheiro. Bom, só para finalizar aqui, ano que vem nós temos eliminatórias da Copa do Mundo. Vai sair a CBF, lá em Carlos Barbosa, que você conhece bem, né, Choco? O que dá para dizer sobre a seleção brasileira e também as eliminatórias que acontecem ano que vem, lá em Carlos Barbosa? Cara, o Marquinhos tem um trabalho e tem uma responsabilidade muito grande sobre a seleção. Eu não tenho dúvida que vai ser uma excelente seleção. Eu acho que um dos jogadores principais é o Ferrão. está lesionado, mas acredito que volte para jogar o Mundial e os jogadores hoje que o Brasil tem. Claro que não tem um craque, né, o Falcão aposentando, não tem um craque na seleção. Mas acho que tem um grupo excelente e, com certeza, o Marquinhos quer buscar essa hegemonia da seleção e buscar esse título. Choco, obrigado pela tua gentileza com a gente. Kleber, obrigado pela presença. Ramiro, também, obrigado pela gentileza de vocês. Boa noite. Obrigado, hein. Valeu, boa noite. Agora a gente dá um tempo nas quadras e vamos para os gramados, onde a equipe júnior do Grêmio conquistou um título inédito. Veja como foi nos destaques esportivos do final de semana. O Tricolor derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0 no estádio Universitário da PUC em Porto Alegre. Mas a partida começou com o domínio dos cariocas. O gol do título foi marcado por Léo Chou no final da primeira etapa. A pressão vascaína ainda aumentou no segundo tempo. Mas no final, vitória, título e festa gremista na capital. O gaúcho Thiago Menussi foi o vencedor do quarto Fodaxman Extreme Triathlon. Primeira prova de triatlo extremo das Américas, disputado no último sábado em Santa Catarina. Segundo colocado em 2018, Menussi voltou para buscar o título e ainda estabeleceu novo recorde. 11 horas e 4 minutos de prova, quase uma hora abaixo da marca anterior do catarinense Jonathan Silva. Os Iron Men nadaram 4 quilômetros pela barragem do rio São Bento, em Siderópolis. Pedalaram 172,5 quilômetros, atravessando a Serra do Rio do Rastro, e correram 42,2 quilômetros até o alto do Morro da Igreja, em Urubici. Entre as mulheres, a carioca Lívia Bustamante completou o percurso em 14 horas e 23 minutos, mesma marca de 2017. Ela é a única atleta bicampeã da prova. Nesta edição, o Fodaxman passou a integrar o X-Tree World Tour, o circuito mundial de provas de Extreme Triathlon. Acende a luz vermelha, apagou a luz e a largada! 12 horas de Tarumã. A 39ª edição de uma das mais tradicionais provas do país, teve largada à meia-noite de sábado para domingo. Depois de perder a liderança por problemas na bomba elétrica, o Chevrolet Onix nº 8, dirigido por Annalino Choca Sirtuli, Jonas Simon, Juliano Fantin e Marcos Silveira, se recuperou e deixou para trás o Celta nº 3, guiado por Fernando Doval, Carlos Ervig e Paulo Flores, e se manteve na ponta até a bandeirada final. Vencem às 12 horas de Tarumã de 2019! TV Esportes faz uma pausa agora, mas voltamos em seguida com mais Futsal, Corrida de São Silvestre e Agenda Esportiva do final de semana. Fica aí que a gente já volta! Estamos de volta com o TV Esportes, que está falando agora, novamente, de Futsal. Uma equipe formada por ex-atletas da modalidade mistura a necessidade de manter a forma e o prazer de bater uma bolinha com os amigos, com ações beneficentes e campanhas de arrecadação de fundos. É a velha guarda do Futsal, que está aqui conosco, o Kiko Balestrin e o André, que participam da velha guarda. Tudo bem? Boa noite! Obrigado pela gentileza! Bom, a velha guarda do Futsal jogou esse ano com a seleção gaúcho de Masters, é isso? É, foi uma boa noite, boa noite a todos! Foi um evento beneficente, né? Porque a velha guarda do Futsal e o André, um dos fundadores, ela tem 5 anos e 2 meses. É composta de ex-atletas que a gente já todos fora de forma, né? Então a gente se reúne para bater uma bola, se exibir, né? Confraternizar, aí depois tem um churrasquinho, tem uma cerveja, um samba, então esse é o nosso propósito. E aí nós temos, dentro do grupo, nós temos dois amigos que têm filhos autistas. E nós levantamos essa bandeira, a gente fez agora em agosto uma iniciativa, convidamos a seleção gaúcha para fazer esse evento beneficente, né? A entrada é do e qualquer valor, né? Porque foi o mote do Instituto Pertence, que trabalha só com autismo, e eles iam fazer uma exibição em setembro, no São Pedro, e o motivo deles era assim, do e qualquer valor. E nós tínhamos a entrada assim, foi lá no Teresópolis, o pessoal foi lá ver ex-atletas, não digo nem nós, que não tivemos tanta expressão, né, André? O show jogou, no vídeo ali, eu passei pelo show, pelo show ficou para trás, né? Então, a gente, o objetivo é confraternizar e levantar essa bandeira do autismo, o pessoal que são, na verdade, são artistas, né? Porque o autista, ele tem um dom, né? E a gente está fazendo isso e fomos super bem-sucedidos. E aí, agora a gente está prevendo dois eventos, também com a seleção gaúcha de Masters, em 2020, primeiro e segundo semestre. Uma na capital, outra no interior. Exatamente, a gente vai ter uma também, que já está sendo programada para Canoas também, já está praticamente fechado, né? Essa aí não tem a data ainda, né? Mas o pessoal em Canoas lá... O motivo é o mesmo. O motivo é o mesmo. Para nós vai ser um prazer, a gente não tem interesse algum de lucrar com isso. O objetivo é a causa, é a bandeira social, é a gente ir lá e fazer um evento voltado para esse pessoal, para esses familiares e tal, que nós temos dentro de casa, nós temos também. Bom, é sempre importante essa ferramenta, né? Porque pelo fato de, como tu disseste assim, são figuras que estiveram, que orbitaram o futsal gaúcho, como tu disseste, da velha guarda, né? Do futsal, e que estão ali trazendo o público, e trazendo o público, né? Principalmente o pessoal acaba trazendo, não sendo um motivo beneficente, mas também ver essa galera jogar novamente é interessante, né? O futsal gaúcho foi sempre muito forte, né? E o pessoal tem saudade de ver aquelas figuras que jogaram nos anos 80, nos anos 90. Então é sempre interessante quando o pessoal consegue encontrar onde a gente está, o que está acontecendo. O meu primeiro ano de adulto foi em 86, era colégio Rosário. Era o auge, o cara jogava no Rosário, o ginásio cheio. A gente jogava contra Barata, contra Morruga, contra Ortiz, com Choco. Então era todo... Pô, e esse que eu citei, o Jorginho Carioca, que foi o melhor do mundo, tal qual o Ortiz. E o Choco também foi destacado. Então, assim, hoje não tem mais isso. E aí o pessoal foi lá, a gente aproveitou... Todos eles, quase todos eles estão na seleção gaúcha de Masters, né? E a gente aproveitou o ensejo para que o pessoal pudesse ter aquela saudade, reviver aqueles momentos de outrora, de satisfação com o esporte em si, né? Aproximadamente quantos atletas, quantos atletas participam? Qual é o grupo? Quantas pessoas participam? O grupo a gente tem mais de 60 pessoas. 68. É, por aí. Quase 70, né? Mas atuantes, atuantes mesmo, que estão sempre nos nossos encontros e participando, é um grupo menor. Mas temos quase 68, quase 70. Se a gente fizer uma busca, a gente aumenta o número de 70 em diante. Maravilha. Bom, só lembrando então, no próximo ano, 2020, teremos pelo menos confirmados dois jogos, é isso? Um em Porto Alegre e outro em Canoas. Ou Barra do Ribeiro. Ou até nas duas, quem sabe? Ou talvez nas duas. É, em Canoas está confirmado. Só falta a data, né? Falta a data da nossa parte, porque a gente precisa reunir o pessoal todo para poder confirmar. Nós não temos ainda um portal, uma maneira de, enquanto grupo, na rede social. Vamos até ver se a gente abre esse caminho, essa porta, né? Para a gente receber esses contatos. Mas a gente, oportunamente, a gente vai pedir para a TVA nos ajudar a divulgar esse momento. Ah, com certeza. Estaremos aí. Muito obrigado pela tua gentileza, André. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado. E agora um pouquinho de atletismo. Fechando o ano, tem a 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. E um casal de atletas aqui do estado se inscreveu. Mas por falta de recursos para viajar, estão buscando outras alternativas. Anúncios como esse, publicado nas redes sociais, foram muitos. Produzir trufas, mousse, muitos docinhos, virou rotina durante esse ano para o casal de namorados e atletas Anderson e Nara. Ele é militar e de Cachoeira do Sul. Ela trabalha como diarista e é de Sobradinho. Mas, afinal de contas, por que eles montaram esta fabriqueta de doces? A resposta é para participar da Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo, dia 31 de dezembro. A cada ano, cerca de 30 mil atletas de todos os níveis participam do evento, que possui trajeto de 15 quilômetros. O Anderson é corredor de rua há nove anos. Via os veteranos Cristiano Linhares e Rudinei Medeiros correndo, se motivou e também quis fazer o mesmo. Hoje, participa de meias maratonas, de 21 quilômetros. Há dois anos, ele conheceu a Nara, que jogava futebol há dez anos. Por causa dele, ela começou a correr. E mesmo que morem longe um do outro, eles treinam juntos, hora em Sobradinho, outro dia em Cachoeira. E juntos também desejaram e planejaram participar da São Silvestre. A meta financeira era de cerca de três mil reais e não foi fácil atingi-la. Sabe, quanto mais você fazia tortinhas, trufas, tipo, porque ele não rendia. Você contava ali, vendia um tanto, você tinha que ir no supermercado, comprar para fazer mais, sabe? No começo foi bem sofrido, achávamos que não ia conseguir. Às vezes a gente chegava de corrida ali dez, onze horas da noite, mas tinha que fazer os negócios para mim vender no outro dia já. E a gente ficava às vezes uma, duas, fomos até três horas da madrugada fazendo doce, correndo atrás de patrocínio, ligando para um, para outro, mandando mensagem para ver se conseguia. E pensou em desistir em algum momento? Ah, no começo foi difícil, porque a gente começou com pouco, né? A gente foi comprando as coisas aos poucos. Daí o dinheiro não andava, o dinheiro não girava. Daí depois foi indo, foi indo, daí começou a aumentar e nós fomos conseguindo. E tendo a Nara como parceira de sonho, para essa dupla, somente o fato de participar deste mega evento esportivo já é motivo para comemorar. São muitos atletas, né? Muita concorrência. Muita concorrência, então, é. Mas a emoção não estar lá correndo com milhares de atletas do todo. Cada qual o melhor, né? Imagina. Eu já me sinto vitorioso mesmo. Eu quero fazer um tempo lá, de 55 minutos. Mas se eu não conseguir, só ter ido lá já é uma grande vitória. É. Você sabe que vai estar entre os melhores do mundo? Ah, vou estar. Você correr junto com os quenianos, ver como é que os caras correm. Já é um aprendizado também. E essa ideia de terminar o ano em movimento vem mobilizando as mais diversas regiões do país. Uma delas, a rústica de Natal de Roca Salles. Começa daqui a pouquinho, às 8 da noite. E o TVA Esportes segue nesse embalo e mostra alguns locais com corridinhas de final de ano aqui no estado. E amanhã, 9 horas da manhã, tem um evento em Cachoeira do Sul que promete reunir música, corrida e até um chope na chegada. O Running Challenge. A meta é arrecadar recursos para o projeto Criança no Esporte. São três percursos, 5, 10,5 e 21 quilômetros. A largada fica na rodovia de acesso ao Aeroclube da cidade. Também no sábado, a partir das 7 e meia da noite, em Bé vai reunir corredores e bikers no segundo passeio ciclístico e rústica noturna do município. Serão 5 quilômetros a pé e 7 para as bicicletas. A largada na Avenida Santa Rosa 1077 no Braço Morto. Haverá estacionamento próximo e área de dispersão com frutas e hidratação para os participantes. No domingo, Ijuí promove a tradicional corrida para um ano novo o Polo da Rosa Melo. A 18ª edição terá percurso de 13 quilômetros, com largada a partir das 8 da manhã no distrito de Itaí. Às 8h15, em Frederico Westphalen, tem a primeira largada da rústica natalina Sesc. Jovens de até 16 anos terão percurso de 1 quilômetro. Os corredores inscritos para as provas de 3 e 5 quilômetros largam a partir das 8h30 da Praça Municipal Largo Vitorino Cerute. E o TVE Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações, mais esportes aqui na TVE neste final de semana. Uma superliga de vôlei masculino. No sábado, a partir das 7h da noite, tem São Paulo, Barueri versus São Caetano. No domingo, às 8h da noite, se enfrentam Blumenau e SESI de São Paulo. Uma boa noite, bom final de semana. e SESI de São Paulo. E SESI de São Paulo. E SSI de São Paulo. E SESI de São Paulo. E SESI de São Paulo. EPPO. E です para o natal interior. EMPIU. EMPIU. A CIDADE NO BRASIL